Vamos ao Sabadão da Sorte. É sorte, é a PECAP. 34, 36, 23, 39, 13, 20, 58, 30. É sorte, é a PECAP. Veja o ganhador do Sabadão da Sorte. Parabéns! Fabiana de Souza Silva, moradora do Cidade Nova Heliópolis de São Paulo. Final do telefone 0571. São muitas chances de ganhar. Baixe já o aplicativo. A cada R$ 10,00 em compras você estará concorrendo. São prêmios imediatos diários e semanais. R$ 10.000 todos os dias no dia da sorte. No próximo sábado sortearemos uma moto Honda 0km mais R$ 15.000. Mais um HB20 0km mais um iPhone 12. É sorte, é a PECAP. Somente para a Grande São Paulo.